Então vamos lá Compressor vem de mergulho Que diabo é isso aqui, cara? Vamos ver que diabo é isso aqui Electric Bolt Não sei o que que faz isso aí Bora, vamos ver se é interessante Não sei o que que faz isso aqui, cara Ah, é pra enfiar a ponta do bote inflável lá, ó Mas não dá, né? É essa de enfiar a ponta do bote inflável lá no rock Ah, e depois pra carregar o bote inflável? Hum, não me convenceu não Não vai falar, não vai rolar mesmo Não vai rolar mesmo Não vai rolar mesmo